Fala galera, meu nome é Danilo Dualib, eu sou redator aqui da Nalgama BBH e no segundo semestre eu vou dar aula de redação digital na Cuca. Mas ela não vai ser só de redação digital, acho que ela vai ser muito mais sobre tecnologia, sobre projetos de inovação e como a gente consegue aplicar isso no dia a dia para fazer coisas legais. Espero vocês lá, vai ser muito legal. Tchau.